Eu vi com meus olhos o tempo me prova Que eu sempre fui pior em tudo E que meus erros me jogam pra cada vez mais profundo Pesadelos me atormentam e me dizem a verdade Que eu nunca me encaixei com esse mundo Gosto muito de ti, mas te faço feliz Não consigo, não adianta mentir Não precisa ter pena de mim Não tá escrito na terra o quanto eu amei a mim Por você eu vivi Quanto mais o tempo passava mais eu tava sedento Quanto mais o tempo passava mais eu morria por dentro Eu tirei a conclusão quando eu sumi Que ninguém sentiria a falta de mim E eu fiquei sozinho dentro de uma caixa Todo mundo me odeia e ninguém se faça Tristeza tá me matando, não é só um lato Tava preso dentro de mim e eu fui usado Eu tinha tudo pra poder sorrir Eu tinha você comigo Por que você me desculpa que eu tinha? Me desculpa você Por minhas decisões eu me condenei Eu nem acredito no que vou fazer Assim é por amor que eu irei morrer Eu tentei de tudo pra te ver sorrir Mas tudo que eu fiz só te fez sofrer Por que você me ressuscitou? Todo meu amor virou dor Não vá, não vá, por favor, não vá Eu preciso de você comigo Porque eu me sinto tão vazio Não vá embora Se a dor durar pra sempre eu penso que acabe Se a dor durar pra sempre eu penso que me bate Eu tinha tudo pra poder sorrir Eu tinha você comigo Que eu tinha Me desculpa ser rei Por minhas decisões eu me condenei Eu tinha Tudo pra poder sorrir Eu tinha Você comigo Que eu tinha Me desculpa ser rei Por minhas decisões eu me condenei E se desse pra mudar o futuro eu Não mudaria nada do que aconteceu Só deixaria uma carta pra você entender Que eu também sinto falta de você Quanto tempo faz que a gente não se fala Quanto tempo faz que a gente não se abraça Faz muito tempo e eu sinto sua falta Só quero voltar pra casa E te fala o quanto que eu te amo Olha o quanto você amadureceu Ter que aguentar isso é doloroso Dói porque eu parti sem poder dar adeus E eu tentei fazer de tudo, tudo, tudo Pra não ter que te deixar Será que eu fui uma pessoa boa? Me desculpa eu te vi chorar É que ser forte é difícil demais E ser triste demais Minha mente foi um pesadelo Tentei carregar o fagul sozinho Vem me buscar por favor Aqui tá tão vazio Tá escuro eu tô me sentindo esquecido Como se o mundo tivesse sumido É estranho será que estão me ouvindo Queria só um minuto pra falar Eu só queria ter mais tempo contigo Sem vocês me esperando eu tô tão vazio Esse sentimento tá me sufocando Perdi as chances de dizer que eu te amo Eu só queria ter mais tempo contigo Sem vocês me esperando eu tô tão vazio Esse sentimento tá me sufocando Perdi as chances de dizer que eu te amo Quantos dos seus entes que se foram e vão Não importa chorar eles nunca voltarão Nem todos os laços de família são de sangue É só depois que eu te conheci eu vim entender Eu só queria ter mais tempo contigo Eu amo vocês, amo de verdade Pena que eu vim falar muito tarde Eu só queria ter mais tempo contigo Sem vocês me esperando eu tô tão vazio Esse sentimento tá me sufocando Perdi as chances de dizer que eu te amo Eu só queria ter mais tempo contigo Sem vocês me esperando eu tô tão vazio Esse sentimento tá me sufocando Perdi as chances de dizer que eu te amo Perdi as chances de dizer que eu te amo Me sinto culpado, eu caí na mesma Tenho tantos traumas, eu não sei o que eu sinto Minha mascara esconde minha tristeza Eu me esforço sempre pra que ninguém veja Percebi eu fui destinado à solidão Eu peidei o meu pai pra depressão Acho que eu entendi, estou no inferno Meu mundo ficou triste Meu mundo ficou triste Quando eu matei Não sei Eu tô tão podre por dentro Isso tá me corroendo Não sei Não importa o quanto eu abro em minhas mãos Mas esse sangue não sai Eu tô tão podre por dentro Isso tá me corroendo Não sei Não importa o quanto eu abro em minhas mãos Mas esse sangue não sai E se eu morrer Será que serei perdoado? E se eu sumir em meia Esse mundo lastra? É tudo minha culpa Por favor, não me entenda errado É que eu não aguento mais Eu tô me seguindo canchado Não faz tal de dor E quem matou a rei Também tô minha culpa Sou bem, tu não tá aqui Olha minha mão Só vejo sangue Já convencei Eu delirio Eu abenço Não sei Eu tô tão podre por dentro Isso tá me corroendo Não sei Não importa o quanto eu abro em minhas mãos Mas esse sangue sai Eu tô tão podre por dentro Isso tá me corroendo Não sei Não importa o quanto eu abro em minhas mãos Mas esse sangue não sai Eu não queria te ver assim Não Não foi o cacá de quem matou a rei Eu te vejo chorando A última coisa que eu queria Era te ver se culpando Não sei Não sei Eu tô tão podre por dentro Isso tá me corroendo Não sei Não importa o quanto eu abro em minhas mãos Mas esse sangue não sai Eu tô tão podre por dentro Isso tá me corroendo Não sei Não importa o quanto eu abro em minhas mãos Mas esse sangue não sai Preciso ultrapassar meu limite Eu vou superar você Eu uso bombas explosivas Irei proteger suas vidas Eu não vou falhar Até o número um me tornar Tudo bem Nada vai acontecer com vocês Quando eu for herói Enquanto eu estiver aqui Não vou deixar Eu vou explodir Tanto vai ser Você é mais forte ou não Eu vou tentar O que é? Eu vou ser um herói Um herói Explosivo Superar é o meu Combustível Estou em um nível Afrentes Voltar de mim Eu vou ser um herói Explosivo Explosivo Te superar é o meu Combustível Estou em um nível Afrentes Explosivo 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 Eu vou deixar Você me ultrapassar Não há mais quem me pare Serei melhor Qual might Eu preciso de você e me confie Pra ganharmos Eu preciso ser o líder Não restará vilão Com minha maior explosão Então morra Me enfrentar Foi sua pior escolha Foi sua pior escolha Veja o brilho Da minha combustão Preciso provar Preciso provar Que eu não vou falhar One for all Foi passado pra você E agora eu pude entender Ser herói é mais que isso Que eu fiz a vida inteira Preciso manter o sorriso Mesmo que com medo esteja Digo você é ridículo Mas não está sozinho Quem quer pode contar comigo Por quê? O herói O herói O herói O herói Vou ser um herói Um herói Explosivo E superar É o meu Producível Estou em um nível Afrentes Quero引ho Esporins Te errei Vejo O herói Eu herói Eu vivi isolado Pra onde eu ia, olhares pra todo lado Mas ninguém se importava, me sentia abalado E tudo que eu queria era apenas ser amado O meu sonho desabando Porque tinha tanta gente falando Que eu era um monstro, apenas um monstro Que eu não queria realizar meu sonho Mas eu vou ser Hokage Eu jurei pra mim Se existe alguém aí sabe eu não vou desistir Você tá me ouvindo Saiba, mudarei o meu destino Foi rigoroso o meu treinamento Eu tive que me matar por dentro Jiraiya me ensinou Que eu não teria ganho se não houver a dor Mãe e pai, será que estão me ouvindo? Quando eu nasci vocês já tinham morrido Eu dominei a raposa Me torna um ninja mais forte de Kono Eu me torna o sétimo Hokage Ser eu pelo mesmo que me mate Eu jurei realizar meu sonho Jiraiya olha eu não sou mais um demônio Sou de uma organização que bota uma marca Sou líder de gay e o nome do grupo é cara Eu descobri que eles querem nosso chakra O plano é canificina Com a árvore divina Com o impossível disso existir O poder deles é culpar a data de Deus Eles quase mataram o Sasuke Junto comigo o sétimo Hokage Eu estou com medo Mas eu jurei protegê-los um outro jeito Por amá-los cego a dois Seu poder em segredo Me desculpa Pare um monte Eu lutarei até o fim Até não resta fôlego O meu chakra virou a própria vontade do fogo Irei diminuir sua vida com todos os meus socos Aguenta mais um pouco o Kurama Eu estou sentindo um poder muito forte Vai tão profundo O chakra da morte Prometo não ser em vão Esse é o preço da minha determinação Eu não posso ceder antes de te derrotar Eu sei que vou morrer Mas preciso aguentar Só um pouco mais aguenta Por favor, Kurama Seremos o sacrifício Todos que a gente ama Não Eu não posso falhar Não Minha chakra vai acabar Não Essa será minha partida Eu sacrifico minha vida O que aconteceu comigo? Estranho Eu estou sem chakra Ainda estou vivo Não Impossível Eu lembro nossas vidas O sacrifício Eu ativei o modo bar E a gente conseguiu Mas por quê? Porque eu estou me sentindo vazio Tem algo errado Eu não estou entendendo Cadê a Kurama? Ela não está aqui dentro Kurama Me diz se isso é mentira Kurama Me diz que você está viva Por favor, Kurama Volte logo Por favor, não me abandone Mata, Kurama Ikura 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 Há muitos milênios atrás Eu vim à terra Em ambição do poder A nossa raça precisa evoluir e pra isso vários seres vão morrer Destruímos planetas, não nos importamos com o que seja Poder independente do que acontece, iremos plantar árvore pra que o mundo veja Mas eu não esperava uma emboscada Caguia, mesmo que eu tenha em ti confiado, eu voltarei com um novo recepidáculo E eu concluirei meu plano, se não, não me chamo Chakra, eu vou extinguir todo o seu chakra Esses parasitas não valem de nada, seu nível de poder parece uma piada São apenas ferramentas pro meu plano Chakra, eu vou extinguir todo o seu chakra Chakra, eu vou extinguir todo o seu chakra Parasitas não valem de nada, seu nível de poder parece uma piada São apenas ferramentas pro meu plano Chakra, eu vou extinguir todo o seu chakra Então, moa Quanto a audácia é meu próprio aliado, não vou permitir, amado, maldito me diz Como pode me trair? Pode vir com tudo o que você tem Cacheco de tudo o que você tem Sério que você veio pra me matar? Você acha que tá lidando com quem? Você não serve nem pra me entreter, eu nunca sentiria medo Eu tenho pena de você Mas o corpo do ninguém foi cremado Me forçando a renascença e recepidáculo Apagando o karma que eu tinha implantado Se eu não achar o kawaki vai dar tudo errado Então começa a hora da matança Irei matar todos quem você ama Um por um, até você não aguentar Não há ninguém que possa me parar Então molde, pode ligar o seu barão Molde, sério, você achou mesmo que se fosse, fosse ganhar? Kawaki até três eu irei contar Chakra Eu vou xingo em todo o seu chakra As parasitas não falem de nada Seu nível de poder para é só piada São apenas ferramentas pro meu plano Tomura Chakra Eu vou xingo em todo o seu chakra As parasitas não falem de nada Seu nível de poder para é só piada São apenas ferramentas pro meu plano Tomura Eu tive a infância árdua Minha mãe não me deu valor Tudo que até hoje eu sei foi a rua que me ensinou Minha casa era mó viagem Cheia de droga e sacanagem Meu nome não é Kenzinho, é Draken Quem mandar aqui geral já sabe Eu sou novo, mas sou maior do que esses covarde Porra, darei rivalidade Viu a tátua do dragão? Corra antes que seja tarde Fiquei preso por a gangue Depois que eu levei uma surra Faço tudo que eles pedem Se eu não fizer, é mais tarde Eles me murram Eles pediram pra eu ir atrás de um tal de Mike Que deu a surra em um cara Será que é verdade? O moleque é estranho Que bem hoje tá sem sorte Vai apanhar pros Maginal Mão cara de fracote A maginal e deu uma surra Ele me estendeu a mão Me chamou pro novo mundo criar Nossa gangue Tomor Queio Minha gangue vai te dar o queio Corra se você e o Kenzinho O que é essa Tomor? Eu sou da Tomor O que é que aconteceu? Vou voltar pesado Muita dor eu sinto Alguém me deu uma faca no peito Eu acho que eu estou partindo Meus batimentos diminuem Por favor não diminua Não vou morrer aqui na rua Por favor alguém me escuta É como se o mundo tivesse parado Eu tô me sentindo desaterrado De repente aparece um aliado Da quem me chama e saiu Queio Minha gangue vai te dar o queio Corra se você e o Kenzinho O que é essa Tomor? Eu sou da Tomor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tentei me distrair Ir pra bem longe daqui O quanto eu atraí Vários pensamentos ruins Me isolei, fiquei sozinho Ninguém espera por mim Será que alguém vai sentir? Falta se eu for partir É que eles pensam que eu sou de aço Mas eu nunca fui um ser humano Fora, choro Várias noites somam menos fracas Enquanto me odeiam Minha lágrima escorre Sempre fui pessimista demais E se eu te amo Quando você fala mal Isso me corte e dói demais Eu não ligo pra forma Minha vida se resume a ficar Eu confio, mas tô ingênuo Talvez se apontar defeito No meu sonho eu me rendo ao desespero Só essa noite eu já chorei demais Porque eu confiei E fui ingênuo Talvez se apontar defeito No meu sonho eu me rendo ao desespero Só essa noite eu já chorei demais Me acorda desse meu verdadeiro Te mostrei meu ponto fraco E você me deixou seco sem vida Pra viver, viver anestesiado Você viu maldade onde não tinha Se aproveitou do ponto fraco Porque sabe que não cicatriza Tentei de várias formas Escapar de tudo e perder tudo o que eu tinha Tentar ser diferente de todo mundo Só que eles não me aprovam Meus pensamentos me sufocam sempre E meus contos me afogam Eu tenho tentado ser um cara do bem Só que por isso não me notam Talvez se eu não tivesse aqui Quantos que se ocorreram Eu confiei, mas tô ingênuo Talvez se apontar defeito No meu sonho eu me rendo ao desespero Só essa noite eu já chorei demais Porque eu confiei, mas tô ingênuo Talvez se apontar defeito No meu sonho eu me rendo ao desespero Só essa noite eu já chorei demais Porque eu confiei, mas tô ingênuo Talvez se apontar defeito No meu sonho eu me rendo ao desespero Só essa noite eu já chorei demais Porque eu confiei, mas tô ingênuo Talvez se apontar defeito No meu sonho eu me rendo ao desespero Só essa noite eu já chorei demais Me acorda desse meu pesadelo Antes de ser uma ninja bolada eu era abençoa se eu não tivesse aqui Eu chorava, 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 chorava Mas eu me mantilo bem de cabeça Enquanto ele descriticava eu treinava Eu me esforçava Porque isso nunca fez besteira No meu sonho eu tinha me sobrança E não vi que minha mente era minha faqueza Eu lembro bem de quem me sobe este morro Agora peita meu mal do bia com o gol Muita bravura e sua evolução Peita com alguém que conta que cozinou Eu lembro bem de quem me sobe este morro Agora peita meu mal do bia com o gol Muita bravura e sua evolução Peita com alguém que conta que cozinou Quem te disse que eu não tava bem Eu segui perdendo o white sang Ninja médica, coro no dente Minhas amizades não se veem Eu vou ficar sozinha Vou salvar vidas Toca o coração do Sasuke Com determinação eu conquistei E o meu valor eu demonstrei Minha força brutal de arrepiar Com meu cabelo rosa eu vou cortar Não adianta eu não vou parar Juro dessa vez que eu não vou falhar Vidas que eu vou salvar Mais de um milhão Mais de cem missão Surra nos vilão Destruir o chão Só com um socão Tudo vacilão Cara no peito é comigo Sabe que eu sou o meu Lula se é medicina Meu bonde tá tranquilo Eu lembro bem de quem me sobe este morro Agora peito é meu modo, beaco, go Muita bravura e sua evolução Peitar com alguém, conta que coisa imó Eu vi que essa cara pesada Ganha só na base da ultrapassar De um a um eles podem já levar Mas se juntar o time 7 não dá Eu avisei pra não peitar com o bonde Contra o time 7 se ferrou Sara da minha filha ela vai me superar Porque o dia eu vou cagar e ela vai se tornar A minha sonha eu só vou repassar Toma cuidado Novo de batalha se for inimigo vai sobrar nada Eu lembro bem de quem me sobe este morro Agora peito é meu modo, beaco, go Com muita bravura e sua evolução Peitar com alguém que eu toque com os irmãos Eu lembro bem de quem me sobe este morro Agora peito é meu modo, beaco, go Muita bravura e sua evolução Peitar com alguém que eu toque com os irmãos Eu sou a mais habilidosa por que o solteiro Em batalha eu dou o meu sangue pelo time 7 a risca a vida Não tenha medo eu tomo um passo a frente Eu sou prodígio, eu tenho um charingão Bola de fogo, você tá na mira Eu sou a próxima geração do clã Você tá na minha mira, ei Já falei que eu sou o tiro, ei Eu tenho o seu aumentando a rockargue Pra defender todos da vila, ei Copio o seu movimento, seu jeito, seu alento Esse é meu momento, ei Juro que eu só saio daqui quando eu te prova que eu tenho talento, ei Fogo é minha vontade, isso todo mundo sabe E dei a força da mãe temida porque eu sou a filha do Sasuke Se ativo meu charingão em batalha, acabei dando o checkmate Você ainda duvida de me duvidar mais porque eu vou ser rockar aqui Eu treinei, me dediquei e irei superá-la Se você for inimigo não irá sobrar nada Minha habilidade se destaca em campo de batalha Sarada Eu treinei, me dediquei e irei superá-la Se você for inimigo não irá sobrar nada Minha habilidade se destaca em campo de batalha Sarada As pressionaram And I'm really gonna guarantee I ain't talking seriously No one could beat me Imagina quando eu fico forte igual meu pai porque ele que me engrenou Eles vão ficar de boca aberta quando eu vejo o tamanho do seu zanô Minha habilidade vai ser um carro Eu vou ser uma ninja mais forte Nunca foi só de habilidade Eu me esquivo e brinco a morte De pai eu bato de frente por mais que eu seja um agni Eu juro por mim eu não vou desistir Todos os movimentos eu previso Desafiada Isso não é nada Me dá três segundos Soco na cara Não me diga a minha direção O teu jeito faz de convicção No meu silocador vai sair o fogão O final dessa luta você está no chão Eu treinei-me desde que irei superá-la Se você for inimigo não não sobra nada Minha habilidade se destaca em campo de batalha Sarada Eu treinei-me desde que irei superá-la Se você for inimigo não não sobra nada Minha habilidade se destaca em campo de batalha Sarada Minha habilidade se destaca em campo de batalha 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 Será que se o mundo parasse um momento eu poderia chorar Sem ninguém me notar e poder derramar toda minha angústia E antes de voltar meu coração desfuja Será que se o mundo parasse um momento eu poderia chorar Sem ninguém me notar e poder derramar toda minha angústia E antes de voltar meu coração desfuja Olha ao redor, isso não passa tempo São limpas por fora e sujas por dentro Eles sentem prazer, nisso eu não entendo E tem deixado esse mundo mais cinzento Hey man, vê se não vai embora Porque quando você vai a minha mente sempre chora Eu lembro quando a gente brincava depois da escola Agora é proibido que é perigoso lá fora Lembrou que eu menti, disse que eu era feliz Mas será que se importa se eu te contar agora? Eu não suporto mais chorar Porque isso eu nunca quis Mas o que eu realmente queria foi embora Ora, ora, isso tem sido foda Queimaram todas as páginas da minha história O grito de guerra é o que dei, a ódio é o que mandei A culpa é toda minha, o que eu faço agora? Eu menti pra mim mesmo, você é o mesmo que me sequer Dentro desse precipício a minha mente foja Você pergunta sem ligar para a resposta Eu finge o que tu bem e você finge que se importa Será que se o mundo parasse um momento eu poderia chorar? Sem ninguém me notar e poder derramar toda minha angústia E antes de voltar meu coração desfuja Será que se o mundo parasse um momento eu poderia chorar? Sem ninguém me notar e poder derramar toda minha angústia E antes de voltar meu coração desfuja Eu tentei fazer de tudo pra que eles não me olhassem Como o filho do Hokage da Vila da Folha Mas que ele não notasse, o pai ausente não sabe Eu quero ser como o Sasuke O ninja das sombras atacaram nossa Vila Queriam roubar raposa e eu arrisquei a minha vida Voltei no templo pra salvar Konoha Só que eu não sabia que meu pai encontraria Eu jamais terei o quanto gerar sua vida Se olhar dizia socorro Dentro de mim tem um monstro E eu entendi o que passava Ele apenas suportava Mas a luta não acaba Eu aprendi o Hazen Eles me deram jogar Deuses posso matar Só que com esse poder minha vida está comprometida Porém irei seguir com minha sinais Confesso eu tive medo porque você é de um clã raro Olhe pra mim, sou seu adversário Eu sou fraco, irei de prova ao contrário E mesmo que eu tenha medo Eu quero ver o amanhã Você é o mais forte Veremos Rasenhar Ate meu calma Então que ver sou o mais forte Fretarei até a morte Te mostrarei meu poder Protegerei meus amigos Independente do que eu siga Porque eu ainda sou ninja Ate meu calma Então que ver sou o mais forte Fretarei até a morte Te mostrarei meu poder Protegerei meus amigos Independente do que eu siga Porque eu ainda sou ninja Vocês virão que eu sou prodígio Eu não sou moleque Sangos no mar que você não percebe São concluídas se tem um time set Você é um forasteiro Está errado se cê pensou Queria acabar me rendendo Mesmo se fosse eu te enfrento Pai, você não vai morrer Nessa luta eu não vou deixar Se eu tenho forças pra poder lutar Não se preocupe eu vou te ajudar Calma que pode seu time ativar O nosso poder vai sincronizar Triscanar meu irmão Você se arrependerá Se meu ouvido te irá nem eu piscar Desculpa eu fui controlado Não há mais família agora Eu tô de um boy no nível do igualável Eu irei arrancar seu olho fora Você já viu alguém tão forte assim? Solta esse poder não pertença a mim Irei te fazer sofrer essa é seu fim Se o que isso me mate eu irei resistir Ative o calma então que vem Sou mais forte Eu te enfrentarei até a morte Te mostrarei meu poder Protegerei meus amigos Independente do que eu siga Porque eu ainda sou ninja Eu nunca fui uma criança feliz Eu só queria um peixe dourado Se eu não fizer o que o meu pai diz Mais tarde eu que morro afogado Foi muito amargo minha infância Pai por favor libera minha janta Não me deixa trancado sem minha cama Será que pra mim ainda há esperança? Você trocou dinheiro na vida Será que ainda dá Tempo pra poder voltar Poder me conciliar Pra mim cê era o herói da vila E agora o que eu faço? Pai é sério cê vai me vender Nunca me senti tão usado Meu karma vai absorver então Não siga meu rastro Não confie em minha vida não Só no que eu faço Eu sou meio mago Culpa do passado Não confia em mim Eu sou assim Caio aqui Meu karma vai absorver então Siga meu rastro Não confie em minha vida não Só no que eu faço Eu sou meio mago Culpa do passado Não confia em mim Eu sou assim Caio aqui Como é que você me pede pra confiar em ti Sendo que você é igualzinho àquele desgraçado? Eu não suporto olhar Olha bem no meu olhar Com minha regeneração Eu me sinto renovado Quando o karma vira uma arma Maldito seja essa marca Eles querem ter e usola Quero me levar dessa cara Não vou conseguir Porque já sofri demais Eu vou fugir daqui Não posso falar que amo dentro de mim O tempo destruiu tudo que eu construí Me devolva meu tempo Que eu perdi Eu só queria voltar tudo E ser uma criança feliz É que eu sempre lamento Eu tenho inveja da sua vida Porque você tem o que eu sempre quis Meu karma vai absorver então Não siga meu rastro Não confia minha vida não Só no que eu faço Eu sou meio mago Culpa do passado Não confia em mim Eu sou assim Caio aqui Meu karma vai absorver então Não siga meu rastro Não confia minha vida não Só no que eu faço Eu sou meio mago Culpa do passado Não confia em mim Eu sou assim Caio aqui Eu sou meio mago 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 Eu nasci sem individualidade Essa história não era pra ter um final feliz Porque sempre há perigo aqui nessa cidade Ser herói desde pequeno é o que eu sempre quis É que na verdade eu nunca perdi a esperança Porque até inconsciente agia como herói E mesmo que eu não tenha apagado minha chama Ser fracassado por falta de poder me corrói Eu vou lutar mesmo sem nada, eu não vou desistir Não vou embora, provarei que irei conseguir Ao mais tiver um brilho de um herói dentro de mim Me passou louvoral e só agora eu percebi O destino do mundo sou eu que faço Isso tudo pra mim não tem sido fácil O destino do mundo sou eu que faço Isso tudo pra mim tem sido um fácil E mesmo que eu não tenha forças pra ser um herói Eu vou treinar até cem por cento porque é minha escolha Eu vou manter um sorriso no outro mesmo que eu morra Me tornei inimigos querem ver o meu fim Eu não paro aqui porque é você que vai cair A chama azul ou afural recorra dentro de mim Eu não me tornei Eu não me tornei herói porque eu sempre fui assim Mãe, você me diz que eu vou me tornar um herói Só que pro meu sonho esse é o fim Como eu vou me tornar herói Mãe, será que você ainda acredita em mim? Veja minha velocidade, tem cem por cento no poder de ataque Não se preocupe, eu entrei em combate Muito poder, eu enxerguei na metade Chore porque eu já estou aqui Mesmo que eu morrer, eu sempre vou sorrir Todos os limites que eu te excedi Porque só vai ser criança decidir Sacrificarei meu corpo Se é pra salvar esse mundo Eu faço Você não vai me ganhar Porque eu não sou fraco O destino do mundo sou eu que faço Isso tudo pra mim não tem sido fácil E mesmo que eu não tenha forças pra ser um herói Eu vou treinar até cem por cento Porque é minha escolha Eu vou manter o sorriso no outro Mesmo que eu morra Vitória O destino do mundo A CIDADE NO BRASIL Onde eu estou eu não sei, mas eu não lembraria Alguém roubou minhas lembranças, ou será que eu não existia? Me diga uma saída, só me diga Eu vou trilhar meu caminho, desenhar cada batida Na vila de Konoha eu cheguei, eu sou melhor do que os demais eu sei Porém foi em você que eu me espelhei, então pra onde você for irei Eu juro, mesmo que eu morra, salvar eu morro Eles não vão te levar, irei sacrificar minha vida Mesmo que muito vá me custar, eu tentarei proteger a vida Meu morto sem nem vou ativar, eu não me importo com as feridas Se for pro meu amigo salvar, veja a minha forma divina Eu vou ir muito além do que eu possa alcançar Eu sou do time 7, não posso falhar Se quiser então vou mostrar, meu poder mas não fuja Mostrarei querer ganhar, meu chaga se fugiu com a fúria Eu juro, por vocês eu sacrificarei tudo Porque eu sou desse jeito, meu corpo é o meu defeito Meus pensamentos são meus pesadelos Eu não tenho vontade, e por isso eu perco Mas mesmo que isso me mate, eu não vou deixar Que assim acabe, ativo o modo Zenin Sou filho do Orotimaru Me disser o que é meu nome, nunca irei abandoná-lo Se quiser então vou mostrar, meu poder mas não fuja Mostrarei querer ganhar, meu chaga se fugiu com a fúria Eu juro, por vocês eu sacrificarei tudo Se quiser, se quiser então vou mostrar, meu poder mas não fuja Mostrarei querer ganhar, meu chaga se fugiu com a fúria Eu juro, por vocês eu sacrificarei tudo Eu não tenho vontade, meu chaga se fugiu com a fúria Eu sabia ser herói é compromete a vida Eu não consigo saber pra onde ir Essa é minha vila, não use despertar o demônio dentro de mim Eu achei que isso fosse mentira Realizei meu sonho, mas não sou feliz ainda Pai, me diz o que você diria se ainda estivesse aqui Você já achou que ser rouca é fácil? A falta de tempo corta meus laços Meu fardo me persegue por onde eu caminho Preencho a vila, mas ainda sou paz Eu vou proteger toda minha vila Antes que eu mora, eu só vou cair Pra poder proteger minha vila Eu não me importo de dar minha vida Da terra é baiô, é meu jeito ninja Eu vou proteger a vila Pra poder proteger minha vila Eu não me importo de dar minha vida Da terra é baiô, é meu jeito ninja Eu sou o Hokage Duvido que saiba quem eu sou Carrego o demônio pra onde eu vou Eles pensou, eles pensam no passado de um conto Mas dentro de mim se tem um monstro Mas minha mente que não me absorveu Porque na verdade O monstro sou eu Eu deixei de lado minha família Faltei no aniversário da minha filha Sempre lembro do passado sombrio Eu coloquei em perigo a vila Não irei hesitar Com isso me rei de mim Mesmo que o valor seja a minha vida Agora eu mude Onde é que vocês estão? Mãe, pai, será que isso orgulharão? Gira, será que vai ser em vão? Mas resolver o problema é a única opção Pra poder proteger minha vila Eu não me importo de dar minha vida Da terra é baiô, é meu jeito ninja Eu vou proteger a vila Pra poder proteger minha vila Eu não me importo de dar minha vida Da terra é baiô, é meu jeito ninja Eu sou o Rukagi Eu vou lembrar de você Eu não queria te perder Eu lembrarei de ti Kurama Kiyomi Eu nunca achei que fosse tão perigosa essa organização Antes eu tinha controle da vila Minha palma da mão E agora vocês estão na minha casa É melhor não tentar em nada De mexerem com minha família e minha filha Da cara vai ser exterminada Eu analiso a situação Você que é o líder e o chefão Cheguei, não me importo Pois os seus amigos por nós foram mortos Maldita habilidade que você possui Com sua absorção de chacras Minha chance diminuiu Eu não posso morrer aqui Não posso perder, meu amigo Mesmo que você me mate Eu vou te levar comigo Ele já tinha uma katana Habilidade charingã Quando pequeno pede minha esperança Quando vem moça, assina o nosso clã Eu tinha apenas sete anos Meu trauma, vi vários corpos Minha mãe, meu pai, minha família Eles estão todos juntos De novo essa ideia do chakra poder roubar Naruto, tome cuidado Eles querem a raposa Eles são muito perigosos Nós temos que os eliminar Rival e meu amigo Vou te salvar Vou te buscar Eu não vou deixar O Rokagi morrer Prova do duelo de uma só até a morte Puxando em tal momento Observando Papinho, sua habilidade Quanto você que escolhe Você sabe que tá bem colher Mas agora é muito tarde Perder o chakra do mar Você sabe que nós estamos no meu nível Será que aqui iremos morrer? Essa é a vontade do fogo queimando em mim Mexeu com quem é Eu juro que não vai ficar assim Eu vou usar o Rinegan Defesa do meu Susan Máteras o minha chama Eu sou o Rokagi das sombras Essa é a vontade do fogo queimando em mim Mexeu com quem é Eu juro que não vai ficar assim Eu vou usar o Rinegan Defesa do meu Susan Máteras o minha chama Eu sou o Rokagi das sombras A vila da folha nunca será a mesma Muita segurança é isso que interessa Tá complicado porque eu tô limitado A nova geração, a esperança que estou Eu juro que eu não vou falhar Eu falei pro garoto, comigo pode contar É a decisão Vidas que se vão Não vai ser em vão Morutu, controla do Momoshiki Sua expressão muda e cresce o seu chifre Eu vou fazer de tudo com a Podembeki Pode arrancar o Rinegan, mas ainda tô aqui Eu nunca dou os pedaços a matar um Makurama Vocês tiraram o que o Naruto mais ama O olho sangra, sangra A vontade de te matar é igual as minhas chamas O que dá com tudo isso é um fado A cara sempre ilusa no trabalho Por todo esse tempo me sinto fraco Mas não irão me derrotar tão fácil Essa é a vontade do fogo queimando em mim Mexeu com quem ama Eu juro que não vai ficar assim Eu vou usar o Rinegan Defesa do meu Suzana Terá sumir a chama Sou rouca aqui das sombras Essa é a vontade do fogo queimando em mim Mexeu com quem ama Eu juro que não vai ficar assim Eu vou usar o Rinegan Defesa do meu Suzana Terá sumir a chama Sou rouca aqui das sombras Você vai tomar a minha alma Como ambos já ridicularizamos bem esse moleque Uma vez até passa Mas não haverá uma segunda Põe-se no seu lugar Seu insolente Feitiçaria na era primordial Tentaram me exossizar Mas não conseguiram tal feito Eles viram que não podiam me ganhar Limitando o meu poder Dividiram meus lit de dedos Depois de mil anos selado Finalmente por um acaso O receptáculo perfeito Não importa o quanto lute Impossível me dominar No final vou sair de qualquer jeito Eu não sabia que existia maldições O nível especial mudou a minha vida Repensando em todas as minhas ações Não sabia mais tarde o que viria Quanto tempo mais eu tenho antes de cumprir minhas cenas Eu vou realizar o que eu prometi Mesmo que custe minha vida Seus fragmentos vou encontrar Mesmo que isso custe minha vida Pra te matar não iria exitar Não irei deixar que interfira Não importa a dor que eu sinta Continuar e a prosseguir Eu vou salvar a dor Juro que isso é meu momento Mas eu entendo Se eu usar o sucuna Sua maluca aqui dentro Eu confesso que eu tenho medo Mas tenho que encontrar Sinto de dedos Refletindo naquele momento A morte agora é o que eu mais receio Eu já não vou trocar de lugar Mesmo sem usar o sucuna Eu irei te matar Eu irei te matar Jumpei Eu irei me vingar Seu insolente se ponha no seu lugar Em plena situação Será que consegue entender esse entrar? Que de novo não vai conseguir voltar Maldito miserável Eu tenho pena de você Eu entro no meu corpo Você não tem moral aqui Eu vou fazer você sumir Seus fragmentos vou encontrar Eu vou retornar Mesmo que isso curte em minha vida Pra te matar Não iria hesitar Eu não vou hesitar Não irei deixar que interfira Não importa a dor que eu sinta Continuar e prosseguir Eu vou salvar a dor É duro que ser meu momento Mas eu entendo Seus alço o cuna A sua maior luta é aqui dentro Eu vou deixar Existem limitações, é o que todos sabem Não só basta ser forte, tem que ter coragem Todos esses ônibus querem matar Tenho medo de nunca mais voltar Meu avô, ele me ama Por isso ele me treina todo dia Pra que eu enfim fique forte Não tenho fim igual minha Mas eu só aprendi uma inspiração E se eu tenho medo, então será em vão Mas e quer que comigo Por que que irá me salvar Se eu apagar Eu vou decapitar a luz Como raia Como raia Eu vou decapitar a luz Como raia Como raia Os pesadelos agora são reais Porque eu vejo monstros nesse mundo E eu não consigo decapitar os ônibus Porque eu me sinto inseguro Não tenho tempo a perder Se eu não agir, irei morrer Será que esse é meu destino? Eu fiz logo que eu cheguei até aqui E como foi que eu virei um caçador Eu juro que eu tive pouco tempo pra sorrir Com todos os problemas esses me trouxeram dor Mas o que eu tenha medo eu não posso desistir Porque meu ovo ele se preste vive Não ficarei vivo Com os meus amigos Não fique em minha frente Se eu ficar inconsciente Inimigos não sobraram diante minha forma Respiração do relâmpago Requirei que se eu vou decapitar a luz Como raia Como raia Eu vou decapitar a luz Como raia Como raia Como raia Como raia Como raia Pensava Me O Se 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 De A Se Se Quando era criança Fazia tudo que meu pai pedia Se não ficava sem janta Entenda a tristeza dos meus olhos A insegurança e o medo de não poder mais voltar Pai por favor não me venda Me entenda, deixa eu tentar Atraso o dobro de bebida pra você tomar Eu não quero um peixe dourado Na verdade eu só quero ser amado E desde o início eu fui sozinho Sem nenhum amigo eu sou vazio E desse inferno eu não saio mais O que você quer de mim foi vendido por meu pai Em experimentos eu fui torturado Em plantar o caminho eu fui usado Tão dizendo que eu sou um receptáculo E eu só queria ser uma criança normal Me deixe voltar Me deixe voltar Nada vai acontecer contigo eu juro Se não me chamamos um aqui Naruto Você veio parar na vila da folha E agora você fez parte de Konoha Você não é mais um simples peregrino Para a cara eu vou deixar só um aviso Sua organização inteira ainda é clínico Se ousa tocar no kawaki meu filho Mesmo que o valor seja a minha vida Esse é o meu laço de família Eu nunca fui amado Isso me fez amargo Você me fez esquecer meu passado Eu achei que você era do mal Muito medo eu não tava legal Em segredo Em segredo eu tinha pesadelo Sofri tanto na mão do Tigan Eu nunca esqueço Eu não vou deixar que eles te levem Eu vou morrer defendendo o que eles querem Não vão te levar Eu não vou deixar Eu protejo minha família Eu vou o salvar Eu faço o que você quiser Mas por favor pare Por favor não levem o kawaki Lutarem com minha vida Sacrifico calma Mas não descansarem até que eu te traga Mesmo que o valor seja a minha vida Esse é o meu laço de família Eu nunca fui amado Isso me fez amargo Você me fez esquecer meu passado Mesmo que o valor seja a minha vida Esse é o meu laço de família Eu nunca fui amado Isso me fez amargo Você me fez esquecer meu passado Tchau